Há dias você deve ter se cruzado com esta senhora aqui. Ela está apresentadora na Top TV e comanda um programa chamado Radar. A inspiração para estes todos programinhas que você vê noutras televisões é a Miramar e o seu balanço geral. Nesta situação, a senhora em questão esteve a comentar a respeito da indumentária da senhora Angela Leão, que sempre esteve impecável nas audiências das dívidas ocultas, e a sua pena de 11 e curtos anos, dado o seu envolvimento no esquema que lesou o país em vários dinheiros de dólares. Após o vídeo dela ter viralizado, o que não faltou foi gente escrevendo no Facebook que ela havia sido desligada da estação por ter feito tais comentários. E hoje, estranhamente, após a suposta demissão, ela aparece nas telas pedindo desculpas pelo que ela disse. Será que ela foi sincera no seu pedido de desculpas? Quem é a ditónia final? E o que ela representa para a estação Top TV em que ela trabalha? Você vai ver e ouvir hoje neste vídeo verdades inéditas em torno deste caso. Só precisa acompanhar este vídeo desde já até o último minuto. Por isso, se liga! Compra e venda de forma fácil e rápida pelo maisvendas.co.mz. Faça a loja de aplicativos, pesquisa por maisvendas.co.mz e baixa. Aplica as notificações. A seguir, é só pesquisar pelo que deseja comprar e fecha a bolada. Maisvendas.co.mz. Links na descrição. O julgamento sobre as dívidas ocultas para qualquer moçambicano não teve sentenças justas, dado o estrago que aqueles senhores causaram a nós moçambicanos. Ver aquelas penas já serem aplicadas e depois se atirar a culpa ao Código Penal foi revoltante. E uma vez aquele programa radar ser um programa sem roteiro como qualquer outro programa em Moçambique, com a excepção do Jornal da Noite ou Jornal da Tarde, qualquer tipo de jornal, a apresentadora desceu os nervos em dois cidadãos agora condenados, no filho do ex-presidente da Ambiguebusa e na Ângela Leal. No filho do presidente, ela desceu os seus nervos por ele durante a audiência toda ter se comportado como uma cinderela. Ai, juiz, não fala assim comigo, meritíssimo. Senhora doutora Shaila, ouvi-lhe a falar só, e os vinhos? Será que a senhora quer o vinho? Doutora Shaila. E não só, por causa também das garantias que ele dava aos montadores do esquema sobre as assinaturas e muito mais coisas. E depois, a Ângela Leão levou na vara da apresentadora pelo seu look. Mal a apresentadora sabia que qualquer um, antes da condenação, pudesse fazer o que a condição sua lhe permitisse. E que não fosse obrigatório agir de acordo com o que pudesse chamar a atenção de pessoas que pudessem sentir pena dessa mesma pessoa. E que a pessoa, se tivesse condição para chamar a devida atenção, pudesse fazer isso. Até que se chegasse ao momento da condenação. Aí, a pessoa já era reclusa. Veja na Netflix o seriado da Ana Sorokin. Ana Delphi, 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 por aí. Você vai compreender melhor. Ela foi ao julgamento com um vestido. Ah, extravagante. Só que momentos a seguir a viralização, se disse que ela estava desligada da estação por conta das suas palavras duras. Coisa que, a mim, deixou um pouco mal porque também sou um profissional falante. E ver alguém que não pode fazer o que bem sabe fazer só porque alguém não quer que fale ou que faça, isso me assusta. De imediato, eu comecei a ver que se estava a lutar contra a liberdade de expressão. A seguir a tal publicação, de que ela havia sido desligada da estação, veio uma apresentadora do mesmo canal a dizer que o programa da Ditónia não fora ao ar por problemas técnicos. O que é claramente mentira. Isso não é verdade. A Top TV não tem como ter tais problemas só para aquele programa, justo no momento da polêmica. Aqui restam duas alternativas. Número um, que eles tenham sido obrigados a punir a apresentadora, lhe proibindo de trabalhar naquela data. Número dois, que eles tenham criado a situação na visão de querer validar ainda mais a polêmica em si. Que era para dar aquele crédito enorme à estação esquecida. Só que eu vos digo, a Top TV existe há anos e caiu para o ridículo em termos de audiência. E que aquela senhora Ditónia, ela é a solução para pelo menos alguém voltar a ligar-se àquela estação televisiva. Expulsar a Ditónia ou desligá-la daquele canal pode chegar a significar perder para muito a visibilidade do próprio canal, pelo que sai em conta mantê-la por lá, apesar dos problemas que ela possa ter causado. Estranhamente, ela veio ao público pedir desculpas. E olha que tais desculpas foram ironizadas. Deu para perceber que ela se sentiu obrigada a pedir desculpas sem que ela quisesse. Veja por si... Estão a ver nas redes sociais, a partilhar a imagem dessa criminosa, bandida, sim. Estão a partilhar a imagem dela e colocam a legenda seguinte. Uma mulher que não fica cabisbaixa, apesar de estar no fundo do poço, ela afunda de cabeça erguida. Parrem lá de hipocrisia! Parrem de enaltecer uma criminosa! Vamos lá enaltecer! A Lourdes Mutola, muita mulher que está fazendo alguma coisa que presta. Enalteça, senhora, a sua mãe, que todos os dias está a ralar com chichumba de couve para te alimentar, tu! Se a tua mãe está a rir na cabeça com chichumba de couve, é a culpa, às vezes, dessas pessoas que vocês estão a enaltecer. Essa senhora, sim, senhora! Autoestima! Autoestima de lá, rapaz! Vocês estão hipócritas porque estão cegos até onde? Quer dizer, não! Quando ela sair, vai me reconhecer? Vai te reconhecer aonde? Estás a enaltecer uma ladra, desculpa lá! Parem de justificar a pouca vergonha que fizeram para o povo moçambicano! Aceitarem que vocês são ladrões! Falo de cabeça erguida com boca checa e vocês são ladrões! Lugar do ladrão! É na cadeia! Desculpa lá, senhor juiz Afigênio! Sem querer lhe tirar o mérito, com todo o respeito que eu acho que eu tenho, com todo o respeito que eu acho que eu tenho, para um dame capuzar, na idade que ele tem, que eu não estou a fazer estimativa agora, a idade que ele tem, de onde que tira os bens que ele tem? as fletes, as casas de luxo! Não foi do povo! Foi de facto do povo! Para depois ser condenado 12 anos de multa só! Desculpem lá, isso foi um teatro! Mas nesta situação toda, carrolada na quinta e na sexta, eu percebi que algumas pessoas ficaram feridas, algumas pessoas que conhecem a senhora Angela, algumas pessoas que não conhecem diretamente ou o quê? Tivemos várias opiniões, do público ou do povo no geral, outras ficaram satisfeitas, outras não, outras ficaram insatisfeitas comigo, outras satisfeitas, e percebi que a um dado momento, se calhar, recedi-me, conforme já, quando sentei com algumas pessoas, elucidaram, recedi-me, sim! Então, eu venho cá para dizer o seguinte, olha, independentemente de que tipo de situação, independentemente de que tipo de situação, que tu estejas a passar ou enfrentar, é muito importante reconhecer o erro, se isto vai errar. Em primeiro lugar, não é a pessoa que tem que te dizer que tu estás errada, tu é que tens que perceber, que não, aqui de verdade eu errei. E sem levar tempo, sem discutir, sem justificar o teu erro, é dizer imensas desculpas. É o que eu faço agora. Se em algum momento feri sensibilidade, e de facto feri, pelo que eu percebi ontem, feri algumas sensibilidades, sim. Eu, com a minha responsabilidade, digo de cabeça erguida, sim, imensas desculpas, para todos que ficaram feridos. Acredito que principalmente a família da senhora Asla Leão, de certeza que ela também, não sei se ela recebeu o vídeo, não sei se ela viu, não sei se a família viu, mas de certeza que chegou, porque rolou muito essa informação. Essa é a informação. Então, nesse sentido, de pedir desculpa, não significa que, em todo aquele vídeo que rolou, tenha tido erro, não. Nem tudo eu acerto. Vocês que acompanham o programa sempre, eu sempre digo, de tudo que eu vou tirar da minha boca, aquilo que não te vai servir, joga fora. E eu sempre digo, os pergunto, o que é que vos faz vocês sentarem aí, para acompanhar o programa? É porque alguma coisa tu tens de importante, neste programa que tiras. Nem tudo que eu vou falar, só porque estou na vossa tela, é correto. Posso ser uma ser humana, como qualquer uma pessoa, que está sujeito a errar. Este pedido de desculpas, seguido de justificações, que apagam o próprio pedido, no teu ponto de vista, é sincero ou forçado? Quero a tua opinião. Para mim, ela não quis deixar de agradar, a quem buscasse ouvir dela, a palavra, perdão, eu peço desculpas. Mas também, não quis perder, para os atentos e organizados, em termos de psicologia, a sua posição, como fazedora de opinião. E se eu estivesse no lugar dela, pediria desculpas, do mesmo jeito. Ditânia, um beijão. Bem que está zerado, em alguns pontos. Eu falo uma ninguém, mas perco muito, para esta senhora. O vídeo de hoje, família, termina por aqui. Se tiver gostado, eu quero que você, clique no like, inscreva-se, ative o sino de notificações, e deixe aqui nos comentários, ficar a sua linda opinião. Por agora é tudo, e até lá. Fui!